Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, tô aqui com mais um vídeo de All Star, Tower Defense e cara, como você reparou aí pelo título, apenas personagens que tem Ultimate Attack, sim, estamos aqui pra fazer mais um desafio que vocês me mandaram a pessoa que mandou o desafio, o nome dela vai tá aparecendo na tela pra vocês aí agora, mano, vamos tentar fazer essa parada, não sei se a gente vai conseguir obviamente não vai ser apenas eu, vai tá o Kaique e o Dre me ajudando, beleza, então vão ser 3 pessoas fazendo esse desafio também, beleza e é o seguinte, antes de iniciar eu tenho que me apresentar, então sobe, sobe, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui ao meu canal se você é novo já sabe o que tem que fazer, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo desse tipo de desafio que eu acho muito da hora de se fazer não esquece de me seguir em todas as redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, não esquece de me apoiar na loja do Roblox também com o meu vídeo Star, aliás, com o meu Star Code, tá aparecendo na tela aí, é basicamente meu nome igual, só que o lugar do O é um 0, então G-H-0-K-S certo? Tudo maiúsculo e você vai tá me apoiando demais e por fim, tem a minha loja no Roblox, meu grupo no Roblox e lá tem uma loja, eu tô vendendo essa camisa aqui muito top do Hashira do Fogo, o nosso queridíssimo Rengoku, só que é com o modelo das chamas azuis, cara, muito linda vale a pena você pegar, que ela tá toda em HD, bonitinha, desenhadinha, mano, não perde, não perde a chance tem também camisa do modo Chakra da Matatabi, do modo Baryon, várias e várias camisas da hora pra você poder comprar e ficar no estilo beleza? Bom, vamos ver como é que vai ser esse desafio, se a gente vai conseguir vencer ou não, se vai ser difícil ou não e, mano, comenta aí o que você acha, se a gente vai vencer ou se a gente vai perder vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer essa parada beleza rapaziada, tô aqui com os moleques, tô com o Kaique e com o Drake, vão me ajudar nessa e, como eu disse, apenas personagens que possuem Ultimate Attack alguns vão dizer, Gox, o personagem que você vai usar aí, ele só tem essa skill então como que é Ultimate Attack? Bom, eu digo Ultimate Attack, mas ao mesmo tempo eu digo ataques que ficam na lateralzinha que a gente tem que escolher, vocês estão ligados? então, um exemplo disso, a gente pode colocar aqui o Midoriya, que tem aquela skill que ele fica mais poderoso então a gente vai equipar um outro personagem, o Dio, que tem o Timestop, é um ataque especial, beleza? o Kira, beleza, a gente pode colocar ele aqui também, mas eu não sei se eu vou colocar ainda calma lá, Eryn, é o caso sobre a skill, que é a única skill dele, mas... eu considero um ataque especial porque tá ali do ladinho, então a gente coloca ele aqui e você pode ver 28 de dano, então ele tem um daninho básico e depois ele tem um negócio especial, enfim beleza? Vamos lá, Megumin entra no time também, Sasuke com o seu amateraço e, por fim, a gente vai colocar aqui a Bulma, só de brinde, né mano? a Bulma é sempre a exceção, só pra gente poder farmar e colocar tudo bonitinho eu só tô na dúvida aqui sobre qual que eu deixo no time, né? porque a gente tem aqui, por exemplo, esse Kira aqui, que é o Kira de Jojo que também tem um ataque especial que é muito bom, que ajuda muito eu não sei se eu deixo ele ou eu coloco o Midoriya mano, eu vou deixar aqui porque o Midoriya é um personagem que eu nunca usei dá pra ver que eles vão usar praticamente os mesmos personagens que ele ele vai usar Dio, vai usar Bulma, não sei se eles vão usar o Sasuke mas eles vão usar praticamente os mesmos e, no caso deles aqui, eles vão usar o Fugitora, que eu queria bastante ter então, deixa eu ver, vamos lá, bora, molecada, bora e eu vou escolher um mundo aqui como a gente tá com uns personagens fortinhos até a gente tá aqui com... é, a Megumin é mais ou menos, né? o Midoriya também é mais ou menos eu vou escolher um mapa que não seja tão complicado e também não seja tão fácil eu vou puxar Village Village Level 4 beleza? eu vou puxar Village Level 4 a gente vai enfrentar aqui o Starossa eu acho que vai ser interessante a gente tentar vir aqui vai dar bom? não sei não sei, mas a gente vai arriscar vamos ver se a gente vai ter sucesso ou não nesse desafio mas vai ser um desafio interessante vai ser um desafio interessante, algo diferente só personagens que tem ataques especiais a maioria que tem ataques especiais, né? o Midoriya, ele ataca normalzinho, depois tem o Buff o Dio é o Time Stop é o Megumin é o Explosion o Fugitora, a Parada da Gravidade o Fugitora tem isso? eu nem lembro, mano eu acho que ele tem sim um ataque especial beleza? a maioria tem a única exceção que eu diria maior é o nosso queridíssimo... deixa eu ver o nome dele aqui o Eren, o Eren ele, tipo assim, é uma skill especial mas é a única skill dele, mas eu vou dizer que é uma skill diferenciada, tá ligado? bom, vamos lá, eu já vou colocar o Sasuke aqui no começo, ainda bem que eu tenho o Sasuke o Sasuke é um personagem AOE, é um personagem que dá bastante dano meu Sasuke também tá bem upado, então a gente vai dar um daninho interessante deixa eu ver aqui, 52 de dano, Fugitora, 85 do Sasuke, range de 15, range de 12, então não tem um range menor e fala, Adri, fala rapaz, fala ahn, não tem air ei rapai, e rapai, e rapaz, e rapaz ih, eu esqueci, né, era que precisa de personagem aéreo, cara, eu esqueci um pouco disso, é... né... bom, depois de pensar um pouco aqui, a gente resolveu manter, porque o Kaique aparentemente veio com uma solução que é colocar atrás os personagens que atacam os aéreos, no caso o Sasuke tem o Amaterasu que vai atacar o personagem aéreo o problema é que, né, como é que vai ser aqui a situação, porque... é... tá passando tá passando, a gente precisa de grana, que eu consigo colocar o Sasuke aqui, mano meu Deus, eu esqueci totalmente disso, velho ó, tem como colocar ele até aqui assim, ó, na ponte não sabia disso, mas vai, 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 vai vai, não vai dar tempo não vai dar tempo de upar, não vai dar tempo meu Deus, quanto de life tem esses caras aqui? ahn, nossa nossa, tá com muito life, vai dar dano vai dar dano, não consegui colocar tempo até consegui, tirou um pelo menos deu um daninho menor agora, mano nossa, eu salvei de... nossa, Sasuke, você salvou demais, cara você salvou demais bom, eu vou deixar o Sasuke aqui e vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse desafio realmente eu esqueci totalmente do fato de que não temos personagens aéreos aqui, mano não coloquei peraí que eu também não coloquei o som vamos ver até onde a gente vai, né, mano vamos ver como que vai ser esse desafio aqui tá, ele colocou aqui o Midoriya, brabíssimo bom, eu vou fazer o seguinte como eu só tenho esse Sasuke aqui atrás se eu vender ele não vai valer a pena então eu vou upar ele beleza, eu vou upar ele e vou deixar ele aqui atrás tomando conta da parada, velho vou deixar ele aqui atrás tomando conta da parada tem um Dio aqui na frente também boa, Drey brabíssimo e só vamos vamos ver até onde a gente consegue ir porque eu tô realmente bem na dúvida tô realmente bem na dúvida se a gente vai conseguir ir longe ou não porque aéreo é barra pesada, né a gente vai ter que fazer um negócio é uma estratégia, velho é uma forma diferente de superar personagens aéreos que... sendo que a gente não tem personagem pra atacar aéreo, tá ligado? por exemplo, Ace, Broly e coisas do tipo eles não tem ataque especial então é aí que vem o desafio mas, pô, se a gente fosse em Ecomundo na verdade Ecomundo não Hero Dome eu acho que é o mínimo dos personagens aéreos aí ia ser muito fácil, né, velho? ao meu ver seria muito fácil muito, muito fácil bom, vamos lá eu vou fortalecer o meu Sasuke aqui atrás deixa eu colocar aqui mais 500 nele estamos dando 216 de dano eles estão vindo com bastante life bom que tem aqui o Dio pra fazer a boa, mano eu vou colocar dois Sasuke aqui atrás tipo, tem um aqui eu vou colocar outro bem aqui atrás assim e depois eu vou colocar mais dois ali na frente mais dois lá e talvez mais dois no caminho e eu só vou usar uma materassa quando tiver personagem aéreo chegando então vamos esperar aqui juntar mais um pouco de grana pra eu poder colocar mais um Sasuke e a parada fica menos arriscada, velho vamos seguir com esse desafio eu pensei em desistir pensei realmente tanto é que eu dei um cortezinho no vídeo mas eu fiquei tipo na dúvida será que eu continuo? será que eu mantenho? eu não sei o que fazer beleza? coloquei aqui tá dando um daninho legal agora vai Sasuke isso moleque assim que eu gosto, cara e aqui tá vindo mais, mano a gente vai ter que fazer essa parada a gente vai ter que ir nerfando os inimigos durante o caminho pra quando chegar aqui atrás não tá tão perigoso beleza? então vai ser dois aqui depois eu vou colocar dois sei lá mais aqui não sei talvez aqui assim e depois mais um ali aí já vai ser seis depois sei lá mais alguns aqui no caminho não sei, mano não sei mas a parada perigo é aéreo o perigo são personagens aéreos eu preciso focar em upar pelo menos esse Sasuke aqui, mano até ele ter o amateraço o problema é que eu tô com medo de vir aéreo antes de eu conseguir upar, velho aí que vai ser o problema aí que vai ser o problema eu preciso de mais 900 pra deixar o Sasuke no máximo cara, eu tô com muito medo muito medo é capaz de na rodada 5 já começar a vir um aéreo se vir aéreo na rodada 5 não tem o que fazer, meus amigos não tem o que ser feito vai dar ruim beleza? vai dar ruim vai dar ruim eu não tenho Buma ainda eu precisava upar Buma nossa senhora tentem dar caraca tem que tentar dar uma segurada caraca neles até eu ter o amateraço caraca, eu sou meio ruim pra escrever, velho sou meio ruim pra escrever porque eu tento não fazer tanto barulho esse teclado que é barulhento pra caramba aí eu fico com um pouco de lag cerebral olha que loucura beleza vamos lá acho que já pode dar um skip maroto né velho? pra adiantar nossa vida aqui pra ficar mais simples, mais rápido beleza ok 900 e eu já tô quase com amateraço tô quase tô quase com amateraço tô quase com amateraço falta só mais uma skill mais uma skill mais uma skill mais um up mais um pouquinho de grana e eu já tenho velho vamos ver se a gente consegue juntar até o final dessa rodada com o Sasuke tendo amateraço eu fico despreocupado aí eu começo a upar Buma pra daí colocar mais Sasuke com mais amateraço e por aí vai mano o bom eu vou até mandar estratégia só esperar entrar aqui na área que é sucesso eu vou colocar esse aqui em Lash e vou colocar esse aqui em First mano porque aí ele já atinge mais de longe beleza falta só mais um pouco mano qualquer coisa eu vou até vender algum Sasuke provavelmente eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso eu vou ter que vender algum Sasuke para eu colocar nossa senhora velho meu Deus meu Deus do céu tá e aí o que que a gente faz mano olha o life desse bicho olha o life desse bicho skip beleza ok Sasuke Max foi colocamos o Sasuke aqui no máximo cara colocamos o Sasuke aqui no máximo problema é a vida desse bicho boa 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 beleza o problema é que esse bicho tem muito life muito muito life muito muito life será que o Sasuke é alcançar ele alcança quando for Sasuke avisa beleza tá 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 problema é aquele bicho com muito life mano esse bicho aqui tem 3000 de life 3k de life 3k de life é absurdo mano é absurdo demais tá eu vou aumentar aqui esse Sasuke vou investir nele porque daí ele já é um daninho a mais também né ele já é um daninho a mais e eu tô até pensando se desse em colocar um Eurin por aqui mano aqui assim tá ligado só pra dar um extra no dano do Sasuke mas eu acho que não vai ser preciso só parar o tempo certinho beleza vamos ver se a gente vai conseguir né vamos ver se a gente vai conseguir fugitora máximo beleza é assim que eu gosto mano tem que ser desafio tem que ser desafio hardcore mesmo beleza coloquei aqui mais um level no Sasuke eu vou aumentar esse aqui também ou não velho é melhor não é melhor eu não aumentar ainda tentar maximizar aquele ali de trás por causa que tá vindo outro aéreo não sei se daria tempo quer que eu uso air aqui cara não sei aí beleza levamos o coisa e calma calma agora vai agora usa aí usa o time stop ah não precisa ah boa a marretada aqui não ó GG a marretada aqui do na verdade não é marretada né é mano o cara joga o carro dá dano boa 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 tinha esquecido disso totalmente velho tinha esquecido disso totalmente agora dá pra gente poder focar em outras coisas mesmo assim mano eu quero continuar esquipa beleza quero continuar aumentando aqui o life do Sasuke eu já quero até upar o Sasuke que tá aqui na frente tem outro Sasuke aqui beleza o Kaique tá fazendo a boa ou não acho que eu vou aumentar os que estão aqui atrás cara acho que eu vou aumentar o que tá aqui atrás mesmo assim assim nossa eu fiz a maior cagada eu achando que o Sasuke lá de trás tava selecionado mas era o daqui da frente ok pelo menos continua dando dano fugitora tá aqui AOE nossa fugitora é OP pra caramba também fugitora é OP pra caramba também perfeito vamos que vamos tá com muito life e eu não tô com o Sasuke upado aqui na frente preciso upar deixa eu falar pro Dre aqui atrás Dre aqui atrás fica ligado aqui atrás com o time stop mano tem que ficar ligado aqui com o time stop porque é só ele que vai conseguir acertar é só ele quatro trezentos e quarenta velho isso é perigoso trezentos e quarenta trezentos e sessenta e nove não dá o dano suficiente ele não dá o dano suficiente mas aí se eu ver que não deu mas ele tem outro time stop aqui então tá suave dois time stop da conta eu acho do recado eu acho que dois time stop da conta do recado a gente leva de boa esses carinhas aqui vamos ver vamos ver aqui na frente como é que tá passou alguns tá passando caraca velho que medo vamos ver ah ficou suave ficou suave é melhor até usar outro que o time stop recarrega rápido vamos ver o que que ele vai fazer usar outro não então eu vou usar aqui o meu amaterasso calma aí que eu não consigo acertar ok então eu vou usar o amaterasso tive que usar e a gente derrota aqui não tinha que fazer mano não tinha que fazer é bom é bem lembrado o clone tá vindo aqui com muito life então é bom ficar ligado no clone eu vou aumentar o life desse meu sasque aqui vou colocar ele com o amaterasso também agora a gente tá com dois sasques aqui no máximo com o amaterasso então se ele passar mano a gente usa aqui os dois amaterasso pra tá aqui lhe dando bala mas eu não sei nem se vai precisar mas se precisar a gente já tá ligado aqui esse aqui tá com bastante life também bom vamos dar um jeito nesse sasque aqui pra ele pelo menos atacar quem tá vindo mais na frente né mano porque o sasque aqui tá muito ruim tamo com o sasque aqui no mesmo nível dele isso no mesmo nível não é o mesmo dano mas é o mesmo nível suave 10 de 15 tamo avançando bem até e é aquilo que eu falei sem personagem aéreo não tem personagem aéreo pra atacar os que vem aéreo então é um desafio diferenciado mano um desafio diferenciado vamos ver como é que vai ser essa parada vou ficar ligado aqui velho se for preciso eu uso o amaterasso se for preciso eu uso o amaterasso usa ts quando é ele já usou o meu sasque não tá atacando ah tá sim tá sim perfeito perfeito tá atacando ah nem preciso suave foi 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 de boa esse aqui também vai de boa o problema é esses acelerados aqui mano o problema é esses acelerados talvez dê de boa pra levar não sei vamos ver se vai dar pra levar de boa esses acelerados pilantras aqui vamos ver vamos ver vamos ver acho que não sei mano vamos ficar de olho vamos ficar de olho e eu ainda não coloquei outro personagem mano eu não coloquei os outros personagens ainda esse que é triste hein eu preciso colocar preciso colocar outros personagens aqui porque mano não dá pra usar só sasque no negócio tem que usar todos tem que usar todos mano apenas personagens que tem ataque especial como é que eu falo isso e não uso personagens que tem ataque especial fica esquisito fica esquisito talvez eu até coloque um deal aqui ó só de brinde mano não sei vamos ver vamos ver levou levou esse aqui levou também ok então eu vou guardar essa grana eu vou guardar essa grana vou upar esse meu sasque aqui da frente ok aí daí eu já uso uma materiaça aqui pra né não deixar passar ninguém no caso já passou aqui os aéreos esse que é o maior problema 970 de dano sasque então se eu usar um materiaço ele vai levar de boa vai levar de boa humm eu não sei se eu aumento a parada dessa buma aqui não sei o que eu faço velho tô na dúvida de fato tô de na dúvida real não sei se eu coloco algum deal humm olha se eu colocasse um deal mais ou menos aqui eu levava eu acho mano pelo menos eu deixava bem mal cara é uma dúvida bem cruel sinceramente bom se vier algum outro se vier algum outro aéreo aqui eu uso a materiaça que eu levo de boa caraca velho que desafio insano eu pensei nossa mano ainda bem que eu não desisti ainda bem que eu não desisti porque eu realmente pensei em desistir e ir pra um level mais fácil mas aí ia ser muito sem graça muito sem graça tô gostando desse desafio mano tô gostando desse desafio beleza meu problema é o level deles aqui mano 595 595 se tivesse um ace aqui ou um broly ia ser tranquilaço tá eu vou colocar aqui na frente um dia e vou usar o time stop usei aqui o time stop só pra gente ficar mais suave e deixar lá atrás menos preocupante isso ae mano que estratégia louca ainda bem que eu pensei rápido nisso ainda bem que eu pensei rápido ele tá ali sangrando beleza 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 já foi mais um já coloquei um deal levamos também agora falta colocar aearing aqui atrás deixa eu avisar pro D Drei aqui atrás aqui atrás tem que ficar ligado aqui pra dar o time stop não pode esquecer desses aéreos aqui não pode esquecer caraca 600 e pouco ah boa Drei o Drei fez uma estratégia legal aqui levou foi cadê? quem é personagem aéreo mano? não tem não tem personagem aéreo já morreu cara Esga parado personagem aéreo já morreu não tem personagem aéreo certo o que mais que a gente pode fazer mano? o que mais que a gente pode fazer? eu realmente não sei porque eles já colocaram o Eurin mano eu acho que eu nem preciso colocar o Eurin já que a gente já tem um Eurin aqui eu vou colocar uma Megumin é, vou colocar uma Megumin aqui só de só de extra só pra dizer que eu coloquei velho aqui aqui só pra dizer que eu coloquei mesmo a Megumin tá level 30 não tá nada adupada ela é single target complicado complicado eu poderia ter colocado ela lá atrás né talvez eu coloque outra Megumin lá atrás só pra dar um daninho de extra ela tem aqui o Explosive então eu coloquei eu coloquei praticamente tudo né mano não, eu não coloquei o Midori ainda eu ainda não coloquei o Midori vou colocar o Midori bem aqui velho vou colocar o Midori bem aqui só de extra também como eu disse Midori vai ficar aqui só de extra level 1 tá todo estourado mas a gente colocou não faltou personagem colocamos todos ah Gox, você não colocou o Weren mas o Weren tá na equipe então já contou então já contou tá ligado? bom, vamos ver eu vou usar o Materaço aqui pra já detonar com esses caras vamos ver se vai detonar também né que eu não sei vamos ver, vamos ver, vamos ver eu acho que eu acho que detona mano eu acho que a gente detona sim o Materaço vai o dano que a gente tem então vamos ver e ok já se livramos dos aéreos aqui sem se preocupar tanto hum tá vou fazer o seguinte essa Bulma aqui mano eu vou upar ela o máximo que der coloca aqui assim assim pra gente conseguir mais uma grana cara cara tamo indo tamo indo de boa tamo indo de boa eu jurava que a gente não ia avançar tão longe assim velho eu jurava do juramento mesmo serião achei que a gente não ia tão longe assim não caraca velho deixa eu ver deixa eu ver desafio insano gostei desse desafio gostei pra caraca velho gostei pra caramba como é que eu tava 400 e pouco de dano aqui amigo mim com esse Bush cê é louco cê é louco mano rodada 13 de 14 tamo passando sem esquentar a cabeça não tá nem passando aqui da frente mais mas também né 1, 2, 3, 4 fugidora 2 Sasuke mais de 1000 de dano nossa senhora um dia aqui com 600 de dano absurdo 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 eu vou colocar só essa essa Bulma aqui no máximo depois a gente pode dar skip eu coloco o Midoriya no máximo também ativo o especial dele acho que vai ser interessante a gente testar aqui o especial do Midoriya beleza vamos ver vamos ver vamos ver tá suave tá suave deixa eu ver Midoriyazinho nossa mano tá suave demais cloner vindo ali se vier aéreo eu já mando a Materaço e o clone a gente tem que ficar ligado aqui com o Time Stop a gente tem que ficar ligado com o Time Stop velho mano eu vou usar um Explosion da Amigo foi pesado pra caraca velho vamos ver vamos ver tá vamos ficar ligado aqui mano vamos ficar ligado aqui não vai passar ninguém velho não vai passar ninguém esperar a grana vir a gente já junta coloca aqui mais Saski com a grana que a gente vai conseguir vender no Abuma já vendi ok vou colocar outro Saski aqui mano colocar outro Saskizinho aqui esse aqui tá Lash então esse aqui vai ficar First coloquei no máximo e é isso mano quatro Saski pra cima daquele cara ali ah ele não sobrevive não já tá acertando já tá acertando ah tá de boa não preciso nem me preocupar não preciso nem me preocupar vou colocar esse Midoriyazinho aqui no máximo não é coitado assim vou usar o Rewind mano vou usar o especial dele claramente claramente vou usar o especial porque eu também tenho que usar o especial então eu já usei o especial do Midoriya do Dio da Megumin do Saski faltou só do Eurin mas como a gente já tem Eurin que já estão usando o especial nem conta né velho nem conta e Midoriya 400 e pouco de dano é um dano parecido com a Megumin dá mais dano que a Megumin olha que é level 1 caraca ele é melhor que a Megumin na verdade sei lá parece que é parece que é bonzinho vamos ver aqui atrás tá seguro só vamos mano rodada 15 de 15 é agora ou nunca é agora que a panada acontece ou não acontece a gente leva esse aqui de boa beleza eu ainda não consigo usar o especial aqui do Midoriya ok mas beleza certo 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 agora é só esperar mano caraca fodaram tipo de touro aqui esse cara pensou mano assim que eu gosto esse cara pensou eu nem lembrava do Fugitora eu nem tenho ele né mas eu nem lembrava que ele tinha esse ataque da chuva de meteoros jurava que ele não tinha caraca e... vamos ver como é que vai ficar o boost aqui do coisa tá vindo o boss já já tá vindo o boss já tá vindo o boss cara cadê meu coisa? usa aqui amaterasso time stop mano foi esse boss não passa não velho deixa eu ver o Midoriya 400 e pouco GG GG eu já vou usar aqui o time stop foi não tem... quem que é... ué o time stop não funcionou não? agora foi teve delay no time stop mano é tanta coisa acontecendo acabou tá tudo safe aqui atrás? tudo safe GG vencemos o mundo que necessita de aéreo que vem aéreo sem usar personagem como Ace Broly Gogeta e coisas do tipo mano insano insano mas enfim é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado desse desafio que foi loucura e eu achei daora demais e se você também achou quer que eu faça algum desafio seu comenta aí beleza? bom tudo nessa valeu falou e fui